Olá, olá! Dando continuidade então no nosso curso, nós vamos trabalhar agora no capítulo 6. Lembrando, como eu disse no final do capítulo 5, eu iria resolver este problema aqui. Na verdade não é um problema, né? Mas eu iria resolver esta parte do exercício que eu deixei no capítulo 5, que era ao clicar em um nome, o app deve mostrar uma mensagem toast com o nome clicado. Então vamos lá, vamos resolver primeiro isto daqui. Estou aqui com o aplicativo aberto, vou abrir a minha classe main e aqui está do jeito que ficou no capítulo 5. Agora o que nós devemos fazer? Como eu quero ver um item que é clicado dentro do meu list view, então quem tem que me fornecer o evento de clique é o próprio list view, ou seja, lvlista. Só que, por exemplo, quando eu clico em um botão, eu uso o evento setOnClickListener. Na lista existe este evento também, olha só, setOnClick, existe este evento. Só que o problema é que este evento é quando você clica na lista inteira e não em apenas um item da lista. Então, vamos pegar o seguinte evento, setOnItemClickListener. Esse é o evento que você tem que colocar para quando você dá um clique em apenas um item. Então, vamos selecionar ele e ele está me pedindo uma classe, um listener, que é o OnItemClickListener. Então, vamos OnItemClickListener. Automaticamente, ele vai montar este método para mim. E o que vem neste método? Neste método, vem para mim, olha só, um tanto de parâmetro, só que no meio deste parâmetro, ele me vem exatamente o parâmetro que eu preciso, que é um inteiro que me referencia à posição do item em que eu cliquei. Ou seja, cada item que tem na lista, ele está em uma posição. Então, este position é referente a esta posição. Então, a única coisa que eu devo fazer aqui é criar o meu Toast.MakeText, vou adicionar o contexto, GetApplicationContext. Aqui ele vai pedir a minha sequência de caracteres. Então, como que eu vou pegar o item que eu cliquei? Basta eu ir na minha lista, que é a lista minha de nomes, né? Essa lista aqui, do meu ArrayList, lista.get, e quando eu coloco para ele uma posição, olha só, eu uso o Position aqui, ele me retorna uma String. Então, agora a única coisa que eu devo fazer é colocar a duração. Toast, opa, Toast. Vou colocar uma duração curta. Short.show. Beleza. Era só isso que eu precisava corrigir no código para ele poder fazer essa questão de clicar em um item da lista e ele aparecer para mim. Então, eu vou executar aqui e já vamos testar. Vou guardar um momento. O emulador eu já deixei aberto para não ter problema. Beleza. Apareceu para mim aqui. Então, selecionei e vamos ver ele executar. Está aqui. Então, o primeiro nome, Wagner, adicionei. Segundo nome, Carla, adicionei. Agora, se eu clicar em Wagner e eu clicar em Carla, ele tem que me mostrar o Toast. Então, vamos lá. Carla. Ah, está aqui. Está me mostrando o Toast. Wagner. Está aí o Toast dos nomes que eu estou clicando. Então, é assim que a gente cria o evento de clique. Então, resolvemos essa parte do exercício. Então, você pode colocar isso no seu código. Agora, vamos dar continuidade aqui. Agora, nós vamos falar de um assunto muito legal. Porque, vejam só. Se eu fecho o aplicativo, quando eu abro ele de novo, olha só. Ele não vem com os nomes. Ou seja, ele perdeu todos os nomes. Então, o que nós vamos aprender no capítulo 6? Nós vamos trabalhar com o SQLite, que é o banco de dados interno do Android. Aqui, vamos criar a classe de conexão com o banco. Vamos criar a tabela nomes. Criar os métodos insert, select, update e delete. Prestando atenção no seguinte. O update, o método update e o método delete, nós vamos apenas implementar. Mas, nós não vamos usar ele nesse capítulo 6. Nós vamos usar apenas esses dois. Porque, posteriormente, mais tarde no curso, nós iremos usar esse método update e o método delete. Talvez, nós nem criamos esses dois métodos agora. Nós vamos criar, talvez, lá quando nós precisarmos. Vamos só esperar chegar lá para a gente ver. Vamos entender e utilizar os conceitos de versão da base de dados. E vamos adaptar os conceitos de SQLite para o nosso projeto do capítulo 5. Olha que legal. Então, tudo que a gente fez ali no capítulo 5, nós vamos começar a fazer aquilo, só que agora usando uma base de dados. Então, bom na massa, vamos fazer aqui, criar a classe de conexão com o banco. Já estou aqui. Você vem, vindo aqui em Java, aqui em Java não. Aqui, você seleciona com o botão direito e dá um new, cria um novo package. E o nome desse package, eu vou dar um nome de útil, que é para utilitário. Ok. Dentro desse pacote útil, você vai clicar, criar uma Java class. E eu vou dar um nome para ele, db.core. Ok. Para mim poder trabalhar com uma classe de conexão com um banco de dados interno do Android, eu vou precisar estender essa classe. Usar um extends. E a extensão dessa classe é para uma classe que chama SQLiteOpenHelper. Ok. Esse SQLiteOpenHelper, ele pede para mim duas coisas. Criar um método construtor e implementar os métodos dele, os métodos importantes, que são onCreate e onUpgrade. Então, nós vamos implementar esses métodos. Mas ele ainda está me mostrando um erro. Esse erro aqui, ele está querendo que eu crie um construtor. Não tem um construtor padrão em Android e tal, tal, tal. Então, basta eu fazer o seguinte. Eu colocando aqui o mouse em qualquer lugar aqui em cima, ele vai me aparecer aqui. E ele vai me dar a opção para criar o construtor. Aí, eu posso selecionar qual construtor que eu quero. O construtor que eu quero é esse primeiro aqui. Ok. Não, deixa eu ver se é o primeiro. Não, o construtor que eu quero vai ser... é o primeiro mesmo. Selecionei o primeiro e ele criou automaticamente para mim um método construtor. Só que, nesse método construtor, a única coisa que eu vou precisar para ele é passar um contexto. Por quê? Esse nome vai ser o nome da base de dados que eu quero. Esse factor vai ser NULL. Ok? Nós não vamos usar esse factor. E o version nós já vamos criar. Então, dentro desse próprio pacote útil, vamos criar uma outra Java class e vamos chamar de constantes. E aqui nós vamos criar algumas constantes. Por exemplo, public estetic final string e vamos chamar de database nome name. E vamos dar um nome para a nossa base de dados, que vai ser curso. O nome da nossa base de dados. Agora eu vou criar outra variável, outra constante, que é public estetic final int database version. Que vai receber o valor 1, ou seja, a versão 1. Então, corrigindo para cá agora, vamos chamar constantes.database name. E aqui, constantes.database version. Então, beleza. Nosso método construtor agora está prontinho. Agora, o que nós vamos fazer? Como da mesma forma que no MACTIT normal, o método onCreate é o primeiro método a executar. Então, todo o nosso código SQL vai ficar aqui dentro do onCreate. Então, vamos lá. Eu vou criar uma string builder. E essa string builder vai se chamar sqlnomes, que é o nome da minha tabela. Então, vou fazer um new string builder e deixar por aqui. Vamos só olhar uma coisa. Criando a tabela nomes. Então, é esse aqui que é o próximo passo. Nós vamos criar a tabela que se chama nomes. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o sqlnome e vamos agora dar uma instrução sql para ele. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu só copiar isso daqui para ficar mais fácil. E vamos dar o nome. Create table nomes, que é o nome da tabela. E aqui, abro o parêntese. E agora, eu vou colocar os campos. Quais campos? Vai ser o id, que ele vai ser autoIncrement. AutoIncrement. Na verdade, ele vai ser esse aqui. Primary key. AutoIncrement. O que significa o id? Na verdade, agora eu preciso fazer uma outra coisa também. Dar um tipo para ele, que é o integer. O id, ele vai ser um inteiro, né? Ele vai ser um primary key, que é o quê? É uma chave primária. Ele vai ser único. Esse id, ele não pode repetir. E ele vai ser autoIncrement. Ele vai se incrementar toda vez que eu adicionar no banco. Ele vai se incrementar de um em um sozinho. E agora, o próximo nome é o quê? É o próprio nome, que vai ser um varchar, um varchar de 40, not null. E agora, a única coisa que eu devo fazer é fechar aqui a minha tabela. Feito isso, esse comando SQL, o próximo passo é pegar essa variável, que é o meu db, né? E fazer db.exec.sql e chamar para ele o string, o sql stringdoms, né? Ponto toString, que ele pede uma string. Beleza? Feito isso, ele já vai criar a nossa base de dados. Só vou fazer mais uma coisa aqui e já vou explicar como que funciona. Nesse aqui, nós temos esse db. Então, nesse db, nós vamos executar o seguinte comando SQL. Vai ser db.exec.sql E o nome desse SQL vai ser dropTable. DropTable.ifExists. E o nome da tabela, nomes. E vou colocar isso daqui. Ou seja, eu vou explicar agora como que funciona esse método. Esse primeiro método, o onCreate, ele vai executar apenas uma vez em todo o seu aplicativo. Ele nunca mais vai executar. Ele vai executar uma vez e depois nunca mais vai executar. Esse método onUpgrade, ele nunca é executado. Nunca. Em hipótese alguma. Só existe um meio de executar esse onUpgrade. Quando eu vier aqui e mudar a versão do meu aplicativo, da minha base de dados, para dois. Aí ele vai executar quem? Ele vai executar esse cara aqui. Só que se ele executar o onUpgrade, ele nunca mais vai voltar e executar o onCreate. Então, quando eu executar, vamos supor o seguinte. Eu estou na versão 1. Aí eu precisei fazer uma alteração na minha base de dados. Eu tive que trocar o nome de varchar de 40 para varchar 30. Então, quer dizer, o único meio de eu fazer isso daqui e executar de novo para o meu varchar ser alterado é eu executando o onUpgrade e depois que ele executar o onUpgrade, eu fazer ele executar o onCreate de novo. Então, para isso acontecer, eu preciso mudar a minha versão para dois. Aí ele vai saber que ele deve executar o onUpgrade. Só que agora existe um pequeno problema. Toda vez que ele executa o onUpgrade, ele não chama depois o onCreate para poder criar novamente as tabelas. Então, basta chamar o onCreate aqui embaixo e passar para ele o db. Dessa forma, chamando o onCreate, ele vai executar isso daqui de novo e vai criar para mim. Bom, então, vamos deixar aqui na versão 1, que a gente ainda não compilou. E, beleza, agora vamos olhar aqui o que ele está pedindo. É criar os métodos insert e select. Então, eu vou criar os métodos insert e select. Lembrando que esse dbCore é apenas a classe de conexão. Para mim poder criar aqui, eu vou criar um novo pacote. Esse package vai se chamar db. Dentro desse package, nós vamos colocar agora as classes que manipulam. Então, vamos criar um java class. E ele vai ser nomes db. Por que ele chama nomes db? Ele se chama nomes db porque essa vai ser uma classe responsável por manipular a tabela de nomes. Então, nomes db. Agora, dentro de nomes db, nós vamos criar uma variável que vai se chamar database sqlite. Não, opa, desculpa, desculpa, desculpa. sqlite database. E vou dar um nome para ela de db também. Agora, eu vou chamar o método construtor dela, que é o quê? public nomes db. db. Criei um método construtor. E esse método construtor, ele vai pedir um contexto com text. Vamos esperar. Acabou de pegar um context com text. Beleza? E agora, o meu db, a minha variável db, vai receber um new db core, passando para ele o contexto, né, o contexto. E, quando ele recebe o contexto, ele vai me retornar um método que vem lá do SQLite Open Helper, que chama getWritableDatabase. Ou seja, getWritableDatabase significa que você vai querer o poder de escrita na base de dados. Então, feito isso, a nossa variável db, ela já vai estar pronta para poder acessar as funções e os métodos do banco. Então, o que nós vamos fazer? Vamos dar um espaço e vamos criar public void inserir. Ou seja, se inserir, é inserir no banco, ok? O que ele vai receber? Ele tem que receber um parâmetro. O parâmetro dele é uma string, que é o nome. Opa, é o nome que eu vou passar para a pessoa, da pessoa, né? Então, o que eu devo fazer agora? Eu devo criar uma variável que chama contentValues. Isso, vou dar o nome para ela de CV e vou criar, instanciá-la aqui. Criado um CV, o que eu posso fazer? Eu posso chamar o CV.put e esse put eu tenho que passar uma chave e valor. Ou seja, como o ID meu é incrementado automaticamente, a única chave que eu tenho que passar é nome, que é exatamente o nome da base de dados. Então, eu vou passar para ele aqui o nome. Lembrando que tem que ser o mesmo nome que está escrito aqui, o mesmo nome do atributo na base de dados, ok? Então, nome. E agora, qual vai ser o valor dele? O valor dele vai ser nome. Ou seja, eu quero inserir o nome X dentro do atributo nome da base de dados. E agora, basta eu chamar um método do DB. Esse método do DB vai se chamar insert. Esse meu insert, note o seguinte, ele pede para mim uma tabela, ele pede um NewColumnHack e um ContentValues. Ou seja, vou passar para ele o nome da tabela que está dentro de constantes, pontos... Na verdade, o nome da tabela não está na constante, né? Então, vamos criar aqui agora o nome da tabela. Public, estetic, final, string, table, nomes, igual a nomes. Beleza. Acabei de criar a constante que me representa a tabela nomes, né? Então, agora aqui eu vou chamar tableNomes. Aqui eu vou colocar nulo no parâmetro do meio. E o terceiro parâmetro é o próprio CV. Então, fazendo isso, ele já vai inserir na base de dados automaticamente esse nome que eu passei. Ok? E tem mais um detalhe. Depois que eu fizer isso, eu tenho sempre que fechar a conexão. Chamando um close. Para eu fechar a minha conexão com a base de dados. Beleza. Agora, um outro método que eu vou criar é o método que retorna para mim uma lista. Porque não adianta nada eu inserir se eu não estou retornando uma lista de nomes, né? Então, vamos criar public list. Agora, com esse list, vamos retornar uma lista de nomes que estão cadastrados, que vai se chamar getNomes. Esse getNomes, eu vou precisar criar uma variável que se chama cursor. Esse cursor é uma classe que recebe todos os dados que vêm do banco de dados. E eu consigo navegar por ela. Ela funciona da seguinte forma. Eu chamo um cursor, vou dar um nome para ele de C. E esse cursor vai receber um... Ele vai receber... Um db.query. Esse db.query, ele tem vários parâmetros. Olha só, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele tem seis parâmetros. Então, eu vou explicar o que é cada um. O primeiro parâmetro é o nome da tabela que você está querendo fazer o select. O segundo parâmetro são quais colunas da tabela você quer trazer. Se você colocar null, ele vai trazer todas. Se você especificar o número da coluna, o nome da coluna, ele vai trazer apenas aquela coluna. O terceiro parâmetro, ele pode ser colocado nulo. O quarto é um group by. O quinto é um having. E o sexto é um order by. Então, os únicos que nós vamos usar vai ser o primeiro parâmetro, O segundo parâmetro e o sexto parâmetro. Que vão ser distribuídos da seguinte maneira. Constantes. O nome da tabela. Agora, null. Null. Na verdade, não. O segundo parâmetro não é null. O segundo parâmetro é null. String. E vou passar para ele qual é o nome da coluna que eu quero. Que é a coluna nome. E agora é null. 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 E aqui, eu tenho que colocar... Deixa eu só ver uma coisa. Se ele vai já fechar o erro. Aí, beleza. Esse daqui é todos os parâmetros. Então, no último parâmetro, que é o sexto, eu vou colocar... Que eu quero um order by nome. Nome. Eu quero que ele ordene por nome. Entendeu? Então, se eu colocar Wagner e Walter, quem vai vir primeiro vai ser o Walter. Independente se Wagner foi o primeiro a ser inserido. Então, vamos lá. Agora que eu tenho isso, eu vou fazer um while. E esse meu while vai ser enquanto c.moveToNext. Ou seja, sempre que existe um registro para ser lido, ele vai incrementar esse while para mim. Aí, ele fazendo isso, a única coisa que eu devo fazer... Eu preciso criar um list, né? Um list string lista. Vou instanciá-la. ArrayList. Acabei de instanciá-la. Então, toda vez que ele mover para next a minha lista, ponto add, eu vou chamar o c.get string passando um column index. Como nós pegamos apenas a coluna nome, então temos uma coluna. Então, nós estamos com a coluna zero, porque a numeração de colunas, ela começa a partir do zero. Então, pegamos a coluna zero. E após esse while terminar, a única coisa que temos que fazer é fazer um return lista. Retornar essa lista. E antes de retornar essa lista, nós temos que fazer o seguinte. db.close e cursor.close também. Temos que fechar tudo antes de poder estar retornando a lista. Beleza. Feito isso, nós já podemos utilizar. Então, vamos lá na nossa main activity. E agora, toda vez que eu clicar aqui, toda vez que eu fazer o clique aqui para inserir, eu vou inserir aqui na lista. Já vou explicar porque eu vou ter que inserir na lista. Eu vou inserir na lista. Depois que eu inserir na lista, eu vou chamar o método new.nomes.db. Vou passar para ele um contexto. Um getApplication.context. E vou chamar um método que tem dentro dele, que é o inserir, que é o inserir nome. Então, eu vou copiar isso daqui. E vou jogar para cá. Copiado isso daqui, jogado para cá. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um notify dataset changed. Ok? Então, primeiramente, nós só estamos inserindo. Ok? Vamos ver se vai dar tudo certo, porque eu estou programando aqui e até agora eu não compilei. Então, vamos ver se tudo isso que eu escrevi vai dar certo. Ok, vamos lá. Acabou de compilar, vamos executar e abrir aqui o aplicativo. Ele vai abrir. Ok. Então, agora nós vamos editar Wagner, adicionar. Teste, adicionar. Beleza. Nota o seguinte, ele está funcionando como estava antes, mas se nós fecharmos aqui e abrir de novo, ele não vai estar apresentando a informação. Mas, um detalhe. A informação está sendo gravada. Ela apenas não está sendo apresentada. Então, como que nós vamos resolver para apresentar? Lembra que aqui em cima, nesse momento aqui, nós pegávamos o ArrayList e instanciávamos ele apenas e ele estava sempre vazio. Então, lembra que aqui no nosso nomes ele retornava uma lista de string. Então, basta a gente fazer isso. Ao invés de a gente dar um new ArrayList aqui, nós vamos dar um new. new nomesDB, passando o getApplicationContext, ponto, e vamos pegar o getNomes. O getNomes vai passar para mim uma lista com todos os nomes que estão cadastrados na base de dados. Então, essa lista vai passar a ser uma lista com itens. E automaticamente, por ter itens, quando eu chamar aqui o adaptador, ela já vai me trazer todos os nomes que tem dentro dela. Então, vamos executar de novo para vocês verem como vai ficar. Ok, compilou e ok. Vamos ver o que acontece? Tá lá, ele veio e me trouxe os nomes que já estão cadastrados. Então, agora, qualquer nome que eu colocar, é tipo, vamos lá. Charles, cadastrei. Raquel, cadastrei. Só que agora, eu vou fechar e nós vamos ver o que vai acontecer. Fechei o aplicativo e entrei. Todos os nomes estão aqui. E, por incrível que pareça, todos os nomes estão ordenados alfabeticamente. Só que agora, falta só mais uma alteraçãozinha para a gente fazer aqui. Vamos só ver em que parte nós estamos. Beleza, eu já expliquei essa parte aqui do insert. Eu expliquei já utilizando o conceito de versão. Vou só mostrar para vocês aqui o que acontece quando eu mudo a versão da base de dados. Vou ler em constantes, vou mudar a versão para 2. Quando eu mudo a versão para 2, o código que vai ser executado vai ser esse daqui. Então, ele vai dropar a minha tabela e deletar ela. Então, vamos executar. Beleza. Agora, quando o meu aplicativo abrir, como ele dropou a tabela, ele perdeu toda a informação. Ele não tem mais dados. Então, agora, a única coisa que eu posso fazer é colocar os nomes novamente. Só que note agora o seguinte, nós vamos fazer uma alteração. Toda vez que eu cadastro o nome, eu tenho que vir, deletar o nome e poder, para poder escrever outro. Então, para a gente corrigir isso, vamos apenas fazer uma alteraçãozinha. Toda vez que ele fizer isso daqui, ele vai pegar o meu ET, digitar.setText. E vou passar para ele uma string vazia. Ou seja, toda vez que ele terminar de inserir, ele vai mudar o valor dele para vazio. Vamos só ver aqui. Então, nesse momento, antes de compilar, acabamos de contemplar todos os 4 itens do nosso capítulo 6. Ok? Então, vamos só executar isso daqui para ver se ele está funcionando a limpeza do campo. Vamos lá. GeneMotion. Ele vai abrir para mim com os dados. E agora eu vou adicionar outro. Penny. Adicionar. E, quando eu adicionei, ele limpou o campo para mim adicionar outro. E se eu clico, olha só que legal, todos os nomes que eu clico, ele vai me trazer o Toast. Bom, então, pessoal, isso daí foi o que nós vimos no capítulo 5. É o capítulo 5? Perdão? No capítulo 6. E vamos para o capítulo 7 com toda a força. Até mais. Tchau, tchau, tchau.